Augusto, Cassiano, você vê compra em Engie nos 39, não tem nada do ativo. Não tem nada do ativo. Vejo como positivo, não vejo como negativo. Estava pensando, inclusive, em falar dela já no Movimentos da Semana, porque começou a derreter demais. É que quando a gente pensa no Movimentos da Semana, eu não vejo ela como das mais descontadas do portfólio. Mas aquela abertura ali entre 39 reais para cima, eu vejo como espaço garantido. Eu vejo aquele ativo ali tranquilamente nos 49 reais então você tem aí algum spread de ganho, não é nada obsceno, mas aquela questão ali do que ele falou de defensiva e tal, você quer uma operação que auxilie menos, que dê um pouco mais de segurança no portfólio, que não balance demais, acho que pode demorar algum tempo, especialmente com as compras que eles estão fazendo mais agressivas agora, de cinco campos eólicos e o caramba quatro. Mas eu vejo ali a operação sem dificuldade chegando nos 49. Então assim, eu vejo um spread, tanto é que estava esse tempo todo aí 35, 37, eu não liquidei a operação. 45, 47 e eu não liquidei a operação. Então assim, vejo nos 39 como uma abertura interessante para a compra, se é do interesse ter o ativo no portfólio. Paga um dividendo considerável, que alimenta ali o caixa nesse tempo que a gente espera, mas eu vejo o ativo como bem positivo, bem interessante, bem construído, e longe de ter qualquer tipo de descasamento entre realidade e o que eles veem para a operação. Vejo como bem interessante.